Lula se desesperou com uma investigação norte-americana sobre a compra dos caças Gripen. Eu vou mostrar pra vocês a indignação do Lula, a reação do Lula, mais pro final desse vídeo, mas eu já vou contar pra você desejar as razões pro Lula temer, pra ele ter medo da investigação americana que pode levar ele ao banco dos réus. Já tô dando aqui pra você um spoiler. E já agora vou pedir pra você curtir esse vídeo pra que mais gente entenda o que tá acontecendo e essa história que pode levar Lula pro banco dos réus mais uma vez. E pra que a nossa indignação contra os abusos do Lula, e pior, a nossa indignação contra o acobertamento de crimes pelo Supremo Tribunal Federal, possa chegar mais longe. E eu convido você pra seguir o canal pra você receber mais análises como essa. Gente, é isso aí mesmo. Acompanha aqui comigo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, equivalente à nossa Procuradoria-Geral da República, ao nosso Ministério Público, abriu uma investigação sobre a venda de 36 caças militares Gripen ao Brasil. A informação foi revelada pela empresa sueca Saab, que é fabricante dos caças em um comunicado ao mercado. Normalmente essas grandes empresas que têm ações negociadas em bolsa, elas são obrigadas a comunicar pro mercado sempre que surgir algo relevante pros seus negócios, como especialmente uma investigação das autoridades norte-americanas. E aí veio essa sueca Saab e ela informou que as autoridades americanas solicitaram informações sobre o contrato fechado com o governo brasileiro em 2014. Eu já vou mostrar pra você qual é a razão agora do desespero do governo Lula. Mas essa notícia aqui, ela caiu com uma bomba no governo Lula. Já que o atual presidente, ele foi denunciado, foi acusado criminalmente no Brasil pelo Ministério Público Federal pelos crimes de tráfico de influência, de lavagem de dinheiro e de associação criminosa, justamente por conta desse contrato público. Segundo a acusação do Ministério Público, Lula teria utilizado da sua influência de ex-presidente durante o governo da Dilma pra favorecer a Saab na licitação, que durou aí cerca de seis anos. Além da empresa sueca que ganhou a licitação, participaram da disputa a Boeing dos Estados Unidos e a da South Aviation da França. O processo licitatório pra compra dos caças custou sabe quanto? 4,5 bilhões de dólares aos cofres brasileiros. Segundo os procuradores que investigaram o caso, Lula teria sido beneficiado com o pagamento de 2,5 milhões de reais entregues ao seu filho, Luiz Cláudio, como recompensa pela interferência na licitação em favor da Saab. A investigação do Ministério Público Federal, no entanto, encontrou obstáculos pra avançar. Sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? Radivin! No gabinete dele, ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. É isso que você ouviu. Em março de 2022, o Lewandowski suspendeu a ação penal contra o Lula. E adivinha qual foi a justificativa? Ele mencionou, como de costume, as supostas mensagens roubadas por hackers que indicariam um colúio entre procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Só que, gente, o problema é que a denúncia contra o Lula não foi nem apresentada pelos procuradores de Curitiba, da Força Tarefa, e nem era julgada pelo Sérgio Moro. Ela foi apresentada por procuradores de Brasília e seria julgada na Justiça Federal do Distrito Federal. Como a gente vê, nesses casos, o Supremo Tribunal Federal está distribuindo derrubadas e derrubadas decisões à Lava Jato, está detonando a Lava Jato, triturando a Lava Jato, com argumentos falaciosos, alegando coisas que não se sustentam, como nesse caso. Aí, alguns anos depois de Lewandowski dar essa decisão em favor do Lula, que incluiu não só a anulação desse caso, a barragem desse caso dos caças Gripen, mas incluiu também a anulação de provas do acordo de leniência da Aldebrecht e de outros casos que implicavam o Lula, depois dessas decisões favoráveis ao Lula, o Lewandowski, coincidentemente, foi convidado pelo próprio Lula para integrar o seu governo, agora com o ministro da Justiça e Segurança Pública, cargo que ele ocupa até hoje. E aí, você não viu a indignação da imprensa? Você não viu a indignação da advocacia? Como aconteceu quando o Moro aceitou o cargo de ministro do governo Bolsonaro. Também não foram derrubadas as decisões do Lewandowski em favor do Lula, por ele ser considerado suspeito, ao contrário do que aconteceu com o Sérgio Moro. Tudo ficou em casa, tudo ficou entre companheiros, como sempre foi entre Lula e Lewandowski. Agora, a investigação sobre a compra dos caças Gripen, sempre cercada e de fortes suspeitas irregularidades, pagamentos de subornos, tráficos de influência, volta a assombrar Lula. A gente não pode falar que aconteceu, porque só existia uma acusação, ela foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal, e todo mundo tem presunção de inocência, mas existiam fortes suspeitas, e agora elas voltam à tona com a investigação norte-americana. E aí, a reação do governo Lula foi imediata. E por que foi imediata? Essa reação foi imediata, porque essa nova investigação, feita agora pelos Estados Unidos, com essa empresa, tende a trazer evidências dos crimes, porque quando uma empresa é investigada pelos Estados Unidos, normalmente elas colaboram, fornecem evidências, trazem todas as informações. E isso é um novo começo de investigação. Complicado, né? Bater de frente com os Estados Unidos. Que pode implicar o Lula não só nos Estados Unidos, mas pode trazer uma nova investigação no Brasil. Já vou mostrar para vocês. E aí, em razão de tudo isso, a reação do governo foi imediata. Lula criticou, atacou o governo dos Estados Unidos, classificando a investigação como uma intromissão em assuntos de outro país. Enquanto Jorge Messias, aquele chamado de Messias pela Dilma, atual advogado-geral da União, foi ao X, o ex-Twitter, alegar falsamente que esse caso já tinha sido investigado e não foram encontradas irregularidades. Mentira! Olha aqui para você conferir qual foi a reação do Lula. Lula chama a pedido de apuração dos Estados Unidos sobre a compra dos caças Gripen de intromissão. Essa foi uma declaração que o Lula deu numa entrevista para a rádio O Povo, CBN de Fortaleza, recentemente. E olha o que ele disse. Eu sinceramente acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é uma intromissão em uma coisa de outro país. É descabida essa informação. Não sei qual é a informação que eles estão pedindo, também não quero fazer esse julgamento precipitado, mas não tem sentido pedir informação de um avião que o Brasil comprou. Gente, tem todo sentido pedir. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma lei, que é o FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act, que busca criminalizar, punir empresas que praticam suborno, corrupção transnacional. Especialmente quando isso prejudica as empresas norte-americanas, como a Boeing, que não ficou em primeiro lugar na licitação. Ou ainda quando a empresa, como a Saab, tem ações negociadas em bolsas nos Estados Unidos ou pratica negócios com o governo americano. Quem decide se tem competência ou não para isso, em cima da sua legislação, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão atuando porque eles têm atribuição para isso. Eles pediram essas informações. A razão real da revolta do Lula não é, meus amigos, o fato de que os Estados Unidos não teriam competência. Não. A razão real para a revolta do Lula não é uma surpresa. Por quê? Porque uma investigação criminal conduzida pelo Departamento de Justiça americano não é uma brincadeira, não é um passeio tranquilo, não é uma investigação do STF que fecha os olhos, muitas vezes, para os crimes praticados pelos grandes corruptos. Mas sim, significa um risco real de punição. Lula não vai ter amigos entre os juízes americanos, não vai ter magistrados expostos a defendê-lo, a passar pano para as suas ações, como ele teve no Supremo Brasileiro ao longo de anos e anos e anos. Um exemplo similar é o do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Ele foi acusado de narcoterrorismo e os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 15 milhões de dólares, 84 milhões de reais, por informações que levem à condenação de Maduro. Se os Estados Unidos encontrarem as mesmas provas de corrupção, tráfico de influência, pagamentos de propinas ou subornos, ou lavagem de dinheiro e associação criminosa que os procuradores brasileiros encontraram contra o Lula, não vai ter Supremo Tribunal Federal que salve Lula. Lula, os ministros do seu governo e quaisquer outros envolvidos têm motivos para ter medo. Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, a lei realmente vale para todos. E uma vez instaurada a investigação lá, pode ser começada uma nova investigação aqui. Porque o que o Lewandowski fez foi acabar com aquela investigação sob a justificativa daquela que teria começado viciada com um conluio que nunca existiu entre procuradores e juiz. Mas agora surgindo uma nova linha de investigação, tudo pode começar de novo. E a gente precisa reconhecer aqui o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que já tomou uma atitude e pediu a reabertura da investigação contra Lula. Certo o Sanderson? Porque agora tem uma nova linha de investigação. E mais, os Estados Unidos podem compartilhar as provas com o Brasil. Isso pode levar Lula de novo ao banco dos réus aqui no Brasil. Estão deixando a gente sonhar. Então Lula, mais uma vez, pode vir a ser investigado e acusado no Brasil, sendo conduzido ao banco dos réus. Eu queria encerrar esse vídeo agradecendo a você pela sua audiência e a rede OCP de comunicação para quem eu escrevi nessa semana um artigo sobre esse tema. Se você quer conferir outros artigos meus para a rede OCP, entra lá na rede OCP, confere. Eu vivo escrevendo lá toda semana. E queria encerrar pedindo para você deixar o seu comentário sobre o que você acha. Será que Lula vai ser, enfim, punido? Será que justiça virá para Lula e ela vai ter que vir dos Estados Unidos? Como no caso dos abusos do Supremo, que a gente tem uma resposta norte-americana, mas não tem uma resposta do nosso Senado. Será que a justiça para os poderosos do Brasil vai ter que vir de fora do nosso país? Me conta o que você acha aí nos comentários. É, gente. A gente só tem esperança vir dos Estados Unidos. Já repararam? Aqui está tão feio o jogo, está tão escravo no centrão, que a gente não tem mais o que fazer. é isso, tá? Então nos help, USA. Please help us. Está na descrição, fortalece no like. Até a próxima. Tchau, tchau.